Besteira, porque a gente é tudo igual, olha aí. Não, não, não. Não vem com esse papinho de que todo mundo aqui é igual, porque não é assim que funciona. Pai, nesse país, quem não nasce branco, igual o senhor, vai ter que remar mil vezes mais pra poder chegar em qualquer lugar. E torcer pra não ser parado no meio do caminho, né? Ora, mas vocês fiquem sabendo que o pai de vocês comeu o pão que o diabo amassou pra chegar até aqui. Eu nunca reclamei da vida. Mas assim, o senhor nunca vai saber o que é ter que ficar se provando o tempo inteiro e pra todo mundo.